O cheiro a fartura já está no ar, os carroceis estão em andamento e as luzes estão ligadas. Está tudo pronto para 39 dias de festa da Feira de São Mateus. A guardiã das feiras populares foi inaugurada esta quinta-feira, com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro. Esta não é só a feira franca mais antiga de Portugal, é a mais antiga da Península Ibérica. E é uma referência que junta a gastronomia, a cultura, a música, as tradições, o convívio entre os mais novos e os menos novos, que junta pessoas de todos os lugares, de todas as profissões e de todas as condições. É, efetivamente, um local que, podemos dizer, significa a identidade de Viseu, significa a identidade de Portugal. Já me ouviram seguramente dizer que na Feira de São Mateus vive-se um espírito que é único. E a razão é muito simples. Ninguém vem à Feira de São Mateus sozinho, ou raramente vem sozinho. Vem sempre na companhia de quem mais gosta. Ou vem com a esposa, ou vem com a namorada, ou vem com amigos. E o somatório de tudo isto só pode dar um ambiente de felicidade, um ambiente de bem-estar, um ambiente de amizade. É isto que se vive na Feira de São Mateus. Gostaria, naturalmente, de vos transmitir que esta feira foi considerada, este ano, e, digamos, num evento no país vizinho, a festividade, a melhor festividade da Península Ibérica. É uma coisa que nos responsabiliza. A edição deste ano vai contar pela primeira vez com um festival de verão, o Mateus Fest, mais de 60 atividades desportivas, um recinto renovado, com mais segurança e conforto, gastronomia e concertos. Anabela, amigos, primeiro dia da Feira de São Mateus, o que é que estão a achar até agora? Brutal, é sempre. Isto é sempre, cada vez melhora. Está espetacular, muito bom. Primeiro-ministro também estava com um sorriso espetacular, sinal que gostou. Acho que está tudo ótimo, muito fixe. A Anabela gostou tanto de vir à Feira, eu gosto tanto que ela vem cá à tarde e depois volta à noite. Vinha à tarde comer a primeira fartura, com óleo limpinho, e agora à noite. Garcia, já costuma ser uma tradição virem à Feira de São Mateus? Sim, há muitos anos seguidos. E o que é que mais gostam? O que é que costumam vir cá fazer? Comer farturas? Trazer o neto aos carroceis? E, simultâneo, trazer os netos, portanto, no caso de hoje, trazê-lo para ele ver e comer uma farturazinha que já é usual, é a tradição, e nos poderá, a gente teremos que manter a tradição, senão não é a Feira de São Mateus, não é? Ana, vocês vêm de Lisboa e já há muito tempo não vinham à Feira de São Mateus. É verdade, já há bastantes anos. É um bom momento para aqui, para estar com os amigos, com a família? Sim, 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 sim. Tem muita coisa para a gente ver, muitas barraquinhas, e a gente agora vai passar aí a noite toda a ver. Chiara, como é que está aqui a saúde dos visitantes da Feira de São Mateus? Então, os visitantes da Feira de São Mateus, mediamente, estão em saúde. Abusam um bocadinho nas farturas e na ginginha, mas do resto está tudo impecável. Mas, em boa moderação, o ideal é usufruir da Feira de São Mateus? É, assim, desde que tudo seja em moderação, nada proíbe as pessoas de comer, assim, uma farturinha, um pauzinho com leitão, uma bifana, e de aproveitarem toda a Feira à maneira. Matilde, ainda não são nove horas, nem tão pouco nove e meia, ainda não abriu oficialmente a Feira de São Mateus, mas isto já está cheio, quer dizer que estas farturas são boas? Sim, nós nem tivemos a entrada oficial da Feira, e nós parece que já estamos num final de Feira, onde toda a gente já está desesperada pela última fartura da Feira. Está a correr muito bem o primeiro dia, estamos a vender muito bem, que é o nosso objetivo, é o nosso prognóstico para esta Feira, depois de tantos anos já, depois de Covid e isso tudo, nós agora queremos sempre feiras maiores e maiores e maiores, e este primeiro dia está a atingir o seu objetivo. Quase que foi o primeiro a provar as farturas da Feira. Quase, sim. E estavam boas? Estava, sim, senhora. E o que é que acha desta Feira, como já vem aqui há muitos anos? Há muitos anos, desde 1986, que eu já posso contar, e faltei duas, três vezes, de resto vim sempre visitar, no primeiro dia é uma tradição. A Feira acontece até 8 de setembro e a sua programação pode ser consultada em feira.saomateus.pt. No final desta edição, haverá mais 13 dias de Feira Franca, até ao feriado municipal, 21 de setembro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música No mercado há 15 anos, a Design é especializada em publicidade visual, design gráfico, editorial e multimédia, desde a ideia inicial à produção. Alavanque o seu negócio e construa uma marca diferenciadora.